Tem, claro é aberto igual esse não tem Claro é aberto igual esse não tem Quer ficar com o dente pra, pra se espergunte Quer ficar com o dente pra, pra se espergunte Quer ficar com o dente pra, pra se espergunte Quer ficar com o dente pra, pra se espergunte